Ficar famoso é difícil, mais difícil ainda é ficar com o dinheiro da fama. Com essa segunda parte, 32 famosos que perderam tudo ou quase tudo, alguns recomeçaram. Bloco Social, começando! Oi gente, Alexandre Fota ficou famoso nos anos 80 na TV Globo quando estrelou novelas como Sassaricando. Nos anos 2000, A Casa dos Artistas no SBT. Muita gente não sabe, mas ele pediu falência à Justiça Paulista em 2022, logo lá no finalzinho do seu mandato como deputado. Dizem que ele continua batalhando, correndo atrás. Será que vai voltar a fazer filmes adultos sim ou não? O que é que você acha? Vamos lá! Chegamos então a outro grande nome do cinema brasileiro. Quem lembra do filme Cidade de Deus, com certeza vai lembrar do Alexandre Rodrigues, o Barnabé, talvez um dos maiores personagens dessa história. Ele passou por momentos bem difíceis em meados de 2015 e precisou se tornar motorista de Uber pra sobreviver. Espaço na TV, no cinema, bem escasso. A Globo até contrata pra algumas obras, mas não em contrato fixo e ele tá lá na batalha. André Gonçalves, você conhece de novelas da TV Globo? Foram muitas, quem sabe Alma Gêmea. Por que não? Novelas da Record ou A Fazenda. Em 2023, André chegou a dormir uma noite na cadeia porque tava atrasando a pensão alimentícia de duas de suas filhas. Cerca de mais de 450 mil reais. Bom, não se sabe a certo, mas acredito que ele tem pelo menos pago alguma coisa, até porque tá aí livre, leve e solto pra fazer qualquer novela. A cantora Sol fez muito sucesso, principalmente nos anos 1980. Muita gente lembra dela em programas como Hebe, Chacrinha, Bolinha, pois é. Ela ganhou muito dinheiro e comprou, inclusive, um apartamento. Esse que ela acabou perdendo muitos anos depois porque não conseguiu pagar os impostos, condomínios e quase foi morar na rua. Será que você lembra dela? Deixa aqui seu recado que eu quero saber. Chegamos então a Sida. Muita gente lembra da Sida campeã do Big Brother 4. Ela ganhou naquela época cerca de meio milhão de reais, o equivalente ao prêmio de hoje. Dois milhões, três milhões. Mesmo assim, perdeu tudo. Segundo Sida, ela acreditou muito nas pessoas e emprestou seu nome como inventariante. E aí, a pessoa não pagou a dívida, Sida perdeu tudo. Hoje, ela mora no interior do Rio de Janeiro, em uma casa simples, ao lado do filho e do atual marido. Tudo de aluguel. Tem tentado se reinventar. A cantora Cindy Lauper fez muito sucesso nos anos 1980. E até hoje, suas músicas fazem muito sucesso. O que muita gente não sabe é que em 1981, Cindy Lauper teve que pedir falência à justiça americana. Tudo porque investiu todo o seu dinheiro em um grupo que não fez sucesso. Recentemente, ela fez show no Brasil e faz por todo mundo. Até porque os cachês de hoje já não são os mesmos de antigamente e todo mundo precisa trabalhar. Cláudio Correia e Castro fez mais de 50 novelas na TV Globo. Eu lembro dele em Chocolate com Pimenta. Tem muita gente que lembra de hipertensão e grandes sucessos. Mas ele não conseguiu juntar dinheiro. Antes de falecer, em 2004, ele chegou a se separar da mulher e morar na casa dos artistas. Tudo porque não tinha dinheiro e não deixou nada, nem para a esposa, nem para os dois filhos. Pode, ele diz que nunca soube administrar suas finanças. Daniel Dalsin fez sucesso em Malhação e em várias novelas da TV Globo no início dos anos 2000. Muita gente acreditava que ele despontaria como um grande galã da TV brasileira. Mas não foi bem isso que aconteceu. Porém, o rapaz não ficou por baixo. Se não tinha vaga para galã, ele se reinventou, pôs um restaurante no Rio e ele mesmo é quem faz as entregas. Pode ser que você esteja no Rio e receba a marmita de um galã da TV Globo. Já Daniel Bertal fez novelas como Malhação. Também trabalhou em Milagres de Jesus na Rede Record. Muita gente também botava muita fé nele que ele se tornaria um galã da TV brasileira. Mas ele fez muito mais sucesso quando no Réveillon de 2024 ele foi flagrado por muita gente vendendo cerveja em Copacabana. Muita gente ficou solidária com a situação do rapaz. Ele ganhou o carrinho, muita gente foi lá comprar com ele e a gente está torcendo. Tem também Dennis Rodman que foi um grande sucesso da NBA principalmente nos anos 1990. Ele fez parte do Dream Dream que ganhou as Olimpíadas de Barcelona no basquete dos Estados Unidos. O que muita gente não sabe é que esse verdadeiro astro do basquete e do esporte mundial gastou tudo. Tudo o que conseguiu em mansões, em festas e por aí vai. Recentemente ele tem dado algumas palestras e trabalhado em alguns eventos nos Estados Unidos para sobreviver. Muita gente curte o grupo Racha Negra. Pois é. E Fernando Alves fez muito sucesso lá no início da banda de pagode que conquistou o coração do Brasil. Será que foi na época de Cigana? Pois é. Ele participou de pelo menos dois LPs do grupo de Luiz Carlos. Mas acabou deixando o grupo e quando a situação apertou em meados de 2015, 2020, ele se tornou Uber em São Paulo. Pode ser que você pegue um Uber na capital paulista e venha um cara famoso. Já a nossa querida rainha do rebolado, Gretchen, fez muito sucesso lá nos anos 80. Muita gente lembra da Conga, busca que até hoje é muito executada. Mas ela passou por situação difícil. Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi morar em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, batalhando sempre para sustentar os filhos. Recentemente, Gretchen se reergueu e é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Isso é inegável. Irã Malfitano fez sucesso em Malhação. Também foi um galã da TV Globo. Muita gente apostou que ele faria sucesso e fez novelas na Record. O que muita gente não sabe é que durante a pandemia da Covid-19, Irã Malfitano se viu sem teatro, sem novelas, sem filme e precisava trabalhar para sustentar a família. Então ele resolveu se tornar Uber no Rio de Janeiro e conseguiu vários clientes sustentar a família. Recentemente, se reergueu quando voltou à Fazenda da Record. Já Júlia Palmeira sonhava em ser uma Maísa, uma Larissa Emanuela, quando estrelou novelas como Seus Olhos e Maria Esperança, no SBT de Silvio Santos. Porém, ela não conseguiu emplacar em novas novelas e nem foi contratada pelo Plim Plim, pelo TV Globo. Então ela resolveu com a família vender doces nas ruas e fez sucesso. Ela apareceu em vários jornais recentemente. Em 2023, lançou seu próprio, seu primeiro livro de receitas. Katia D'Angelo fez muito sucesso na TV Globo nos anos 1970. Participou de Anjo Mal, Carga Pesada, Nina, Super Manuela. Era uma atriz super querida, tanto que Bonnie, o diretor da Globo, deu uma viagem de dois meses para descansar a beleza lá na Europa. Porém, ela não voltou mais. Ela simplesmente ficou por lá. Quando retornou, a Globo não deu mais oportunidade para ela. Recentemente disse que, infelizmente, perdeu sua carreira. Litsay Lohan ficou famosa super jovem em filmes com meninas malvadas. Mas ela nunca soube se acertar mesmo. Foi com suas contas. Em 2015, pediu ao amigo Jack Chan 100 mil dólares emprestado para pagar, inicialmente, os primeiros impostos que ela devia ao governo americano. Depois, pediu mais dinheiro para pagar outros impostos. A imprensa americana diz que, enfim, em 2024, ela está conseguindo se acertar com suas contas. Já o galã e ator Mário Gomes é sucesso na TV brasileira desde os anos 1970. Anjo Mal, Vereda Tropical, Guerra dos Sexos foram muitos os trabalhos. Até que, em meados de 2010, ele foi visto vendendo churrasquinho em uma praia no Rio de Janeiro. O ator chegou a falar que não conseguia mais trabalho na TV. Até que a Globo o contratou em 2017 para uma novela. Ele ganhou algum dinheiro. Recentemente, se tornou candidato a deputado federal. Pode? Chegamos a Michael Jackson. Hoje, sua família briga por cerca de 3 trilhões de dólares. É quanto vale sua fortuna, sua música, sua discografia. Mas quando ele faleceu, não tinha dinheiro para praticamente nada. Ele estava lançando, decisão, sua última turnê para conseguir juntar uma bom funfa e viver uma aposentadoria mais tranquila. Pode ou não pode? O astro gastava como ninguém. Não tinha perdão com dinheiro. Mike Tyson também passou por situação difícil com o físico americano. Ele que ganhou muito dinheiro com boxe, principalmente nos anos 80 e 90, nunca soube administrar bem seu dinheiro. Gaçou com festas, com vícios, com mulheres. Teve que pagar indenização a algumas na justiça e, em meados de 2010, estava completamente liso. Recentemente, ele conseguiu se reinventar e tem feito algumas lutas com astros, principalmente influenciadores. Nicolas Cage você conhece de muitos filmes, com certeza, como O Motoqueiro Fantástico, porque não, Presságio. Mas, em meados de 2017, ele devia cerca de 700 milhões de dólares ao físico americano. Bom, ele negociou essa dívida com filmes, filmes e filmes. O governo americano vai ficar com todo o dinheiro que ele arrecadar durante um bom tempo. Nem sei se já pagou ou se está perto de pagar. Chegamos a Norma Bengel, que foi uma grande atriz do cinema brasileiro, principalmente lá nos anos 1970 e 80. Mas ela gastou tudo o que ganhou. Chegou a morar em mansão no Rio de Janeiro e ser uma das mulheres mais fotografadas do país. Nos seus últimos anos de vida, ela devia, principalmente ao físico brasileiro, em muitos impostos, perdeu sua casa, perdeu seus bens. E Miguel Falabella deu uma chance para ela na Globo, na série A do Toma Lá da Cá. Chegamos, então, a Rafael Ilha, que fez muito sucesso na música pop lá nos anos 1990, com a Turma do Gugu e o Grupo Polegar. Muita gente lembra que Rafael tinha alguns vícios e chegou a ser preso, tentando assaltar pessoas em um cruzamento em São Paulo. Muita gente acompanhou todo o processo, depois ele conseguiu se reerguer, venceu a Fazenda da Record e hoje em dia é um influenciador. Inclusive, dá boas dicas para muita gente se livrar dos vícios. Chegamos, então, a Rainer Hilker. Ele que foi cantor do grupo de forró Mastrus com Leite. Principalmente os nordestinos conhecem bem esse rapaz. Ele ficou quase 10 anos à frente de uma das maiores bandas de forró do Brasil. De repente, ele deixou o Mastrus com Leite e se viu com menos grana do que sempre teve. Rainer, então, resolveu seguir carreira solo e também ser motorista de Uber em Fortaleza. A vida não é fácil para ninguém. Chegamos ao nosso rei, Reginaldo, Rei Rossi. Principalmente os nordestinos, amantes da música brega e romântica, tiveram ele como um rei da nossa música. O pernambucano faleceu aos 69 anos em 2014. E o que muita gente não sabe é que o governo de Pernambuco e a prefeitura do Recife pagaram todo o velório e o sepultamento. Tudo porque o rei não tinha muita grana para sobreviver e deixar para os filhos. Chegamos, então, a Rita Cadillac, que é parecida com a Gretchen. Ela teve muitos altos, principalmente nos anos 80, com Chacrinha, mas também teve os baixos, quando ela precisou fazer filmes adultos. Na época da pandemia, Rita Cadillac chegou a receber o auxílio emergencial e ela não nega para ninguém. É qualquer brasileira como qualquer um outro e ela disse que precisou sim e pegou. Recentemente, voltou a fazer fotos mais quentes. Chegamos, então, ao Rodrigo Calboy, que foi um dos primeiros vencedores do Big Brother Brasil. E assim como o Domine, assim como a Cida, ele também não soube administrar muito bem o meio milhão de reais que ganhou lá no início dos anos 2000. Investiu em fazendas alugadas, em gado e não, não teve retorno. Recentemente, ele diz que mora de aluguel no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, e conta com a ajuda de amigos para trabalhar e sobreviver. Já o ator Rony Marruda estreou em 1995 na Manchete. Tocaia Grande. Talvez seu maior personagem foi Cigano das Neves, em Senhora do Destino, 2004. Ele fez várias novelas da TV Globo, como Babilônia, Império, Alto Astral, Verão 90, seu último trabalho em 2019. Mas nunca juntou muito dinheiro àquele que deu para ficar rico. Recentemente, ele apareceu nas redes sociais dizendo que talvez se tornaria Uber. Está com uma grande e linda família nas redes sociais. Chegamos, então, a Rui Rezende, que muita gente lembra dele como Lobisomem. Lá na novela Roque Santeiro, em 1985. O que muita gente não sabe é que esse mestre, com quase 90 anos de idade, não juntou muito dinheiro para quando chegasse à sua melhor idade. Recentemente, ele anunciou que estava indo morar na Casa dos Artistas, um abrigo que acolhe os famosos no Rio de Janeiro. A gente torce por mais anos de vida para ele. Chegamos, então, a Sam Alves. Foi o primeiro vencedor do The Voice Brasil, lá no início dos anos 2000. O que muita gente não sabe é que o Sam foi morar nos Estados Unidos, casou com um cara, mas a música não lhe rendeu muito dinheiro. Recentemente, ele apareceu nas redes sociais dizendo que, para sobreviver na terrinha do tio Sam, ele precisou se reinventar e se tornou Uber nas horas vagas. À noite, ele canta de dia é Uber. Pode? Já Valdir Fernandes fez sucesso na Band em Meu Pé de Laranja Lima. Logo foi para Globo, grande sertão veredas. Ele poderia ser um grande astro da TV, mas, infelizmente, o alcoolismo e o vício acabaram tirando ele do estrelado. Recentemente, antes de falecer, ele apareceu na mídia como um vendedor de picolé num zoológico em São Paulo. Ele partiu e deixou o ensinamento para muita gente. Bom, será que o vício vale a pena? Um grande ator que entra para a nossa história. Valdir Cristoriano chegou a ser dono de um quarteirão inteiro no Rio de Janeiro. Tinha casas, mansões, mas também gostava da festinha. Tinha seus vícios e aí, no final de sua vida, ele não tinha mais dinheiro para sobreviver. Lembro-me que um de seus últimos shows foi patrocinado pelo governo do Ceará. Já que ele é considerado um dos maiores ídolos da música popular brasileira. Hoje, Valdir Cristoriano está no andar de cima e a gente lembra com saudade. Willie Nelson é um dos maiores cantores da música country americana. O que muita gente não sabe é que esse cara devia tanto, mas tanto, tanto dinheiro ao fisco americano que em 2017 eles tiveram que fazer um acordo. Simplesmente, ele teria que fazer um disco e talvez todo o dinheiro arrecadado desse disco pagaria seus impostos. Pois é, o cara conseguiu pagar tudo e hoje em dia tem levado uma vida mais tranquila. Sucesso para ele. Chegamos ao Chimbinha que viveu uma vida difícil no início, mas venceu com a banda Calypso ao lado da Joelma. Quando eles se separaram, o Chimbinha tentou uma vida nova, X Calypso. Era a banda que era para estourar. Ele investiu todo o seu dinheiro naquele sucesso, mas o sucesso não veio. Muita gente diz que nessa época o Chimbinha se endevidou muito, porém ele ficou reservado na dele, cuidando da vida e dizem que ele arrecadou mais dinheiro com direitos autorais e segue a vida. E aí, ficou faltando alguém? Lembrando que é um velho resumo, bloco social, um beijão, tchau, tchau.